Bom, meu nome é Rogério Sotili, sou secretário especial nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos, ela vai ter uma missão muito importante, especialmente nesse contexto, mas considerando basicamente de que o nosso país, ele é um país que carrega as marcas da violência na sua cultura, no seu dia a dia e, portanto, a nossa secretaria, ela tem uma missão que é reverter essa marca de cultura, marca de violência, por uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade, uma cultura de direitos humanos. Como a gente faz isso? Primeiro, tendo um órgão específico, institucionalizado, empoderado pela presidência da República, para que ela possa coordenar as políticas de direitos humanos de forma transversal, envolvendo todos os órgãos públicos federais, os ministérios, as secretarias, e a gente possa construir uma agenda de direitos humanos para avançar a conquista de direitos para todas as pessoas. É um olhar em que olha a pessoa no centro das atenções da política pública. É um olhar que olha a pessoa como centro das preocupações, como pessoas de direitos. É esse olhar que nós queremos criar de forma transversal em todo o governo da presidenta Dilma. Temos muitos temas nessa agenda de direitos humanos. Nós precisamos criar uma política sistêmica sobre o direito da criança e adolescente em nosso país. Nós precisamos criar uma política de acessibilidade para que todos os órgãos públicos federais, mas não só órgãos públicos federais, todas as cidades, todos os municípios, todos os estados, possam desenvolver na política, no privado e no público, política de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E começar a olhar as pessoas com deficiência como pessoas de direitos e construindo um país inclusivo. Nós temos que criar muitas políticas importantes que enfrentem a violência contra todas as pessoas, contra o trabalho escravo, contra o uso de torturas como uma prática comum no nosso país, infelizmente. Por isso nós criamos um mecanismo de combate à tortura e precisamos implementá-lo da melhor forma possível e que ele possa ser um instrumento importante que inibe as práticas de torturas. Nós temos que criar políticas de promoções dos direitos humanos como as pessoas começarem a olharem para as pessoas de forma diferente para combater qualquer tipo de violência, qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de violação dos direitos humanos. E para isso nós precisamos fazer movimentos importantes como a cultura, o festival dos direitos humanos, como o show dos direitos humanos que a gente pode retomar, enfim, em várias atividades para que se crie um ambiente de disputa de valores em prol dos direitos humanos. Um pouco é essa a missão que nós temos na Secretaria de Direitos Humanos e que a gente quer desenvolver especialmente nesses próximos três anos de governo da presidenta Dilma. Os direitos humanos, ele é fundamental para construir a base de um novo país. um país que tenha com base sustentável, com base estruturante, a democracia. Sem direitos humanos não há democracia. Não há democracia se não tiver pessoas com valores de direitos humanos.